Abertura 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 O amor está a mostrar como eu dou o retrato e uma carta de amor. Eu tenho perdido as paisagens, os verdes todos têm igual. Tu traves-te entre-se outra imagem, outra de uma leitura. Os leiros quero ver as serras e as alunas pequeninas. Desta natureza que é tão bela, eu quero ver os tuas dias. Na minha primeira festa, Portugal, eu te peço por favor. Está mostrado como o teu retrato e uma carta de amor. Quando me acostar, eu vou buscar, eu te peço por favor. Está mostrado como o teu retrato e uma carta de amor. Eu tenho perdido as palavras, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. Amém. 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 Amém.